Fala, peixes! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para a parte efetiva de peixes. Pega aquilo que é suar, não restou nada, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do teu mapa aqui no canal. Certo, peixes? Vamos lá, vamos ver aí o que o tarô tem como energia principal, a tua energia, como é que você está se sentindo. E depois a gente vai abrir uma energia geral com o tarô, com o tarô Ramses, para a gente ver aí qual é a situação ou as situações, né? Geral, para a parte afetiva, romântica de peixes, certo? Boa sorte, a gente já tem aqui o cavaleiro de copas no fundo do deck. Vamos lá. Uma energia, por favor, para peixes. Ui! O pendurado. O pendurado é a energia de vocês. Energia de vocês, energia de peixes aqui. Caramba, que doideira. Hum, nossa. A imperatriz. Energia da mãe. Vênus. Oito de paus. Olha, e no fundo do deck a gente tem um cavaleiro de ouros, o diabo e o Eremi e a tua rima. Tem alguma situação aí na energia de vocês que acabou ou está suspensa ou realmente foi paralisado? Pode ser uma relação que deram tempo, alguma coisa que deu uma pum, uma parada. Ou vocês fizeram algum tipo de sacrifício aí na jornada de vocês, em alguma área pessoal e refletindo na romântica, na afetiva. Que tem trazido muito movimento, que tem trazido assim, uma energia de abundância. E tem trazido uma... Uma energia de muitas pessoas. O que eu estou sentindo aqui é que vocês estão muito visíveis. Vocês estão chamando a atenção por algum motivo. Ou simplesmente por serem vocês, claro. Óbvio. Só que nessa, vocês estão atraindo um cavaleiro de ouros aqui. A gente tem energia de terra. Touro, virgem ou capricórnio. E é uma pessoa que tem muito desejo por vocês. Pode ser, a gente tem a carta do diabo. Pode ser que essa pessoa tenha saído de uma situação, de um casamento tóxico, abusivo. Ou vocês saíram de uma situação tóxica e abusiva e estão entrando em contato, estão conversando com alguém de terra. Então, assim, vamos supor, alguém estava conversando com alguém enquanto alguém estava no casamento. Eu, Amanda, estou conversando com fulano enquanto a pessoa está no casamento. Certo? A pessoa terminou, caiu a torre. A pessoa terminou. Aí agora parece que as pessoas estão andando. Eu sinto muito isso aqui. Para alguns. Para quem está solteiro, tem uma pessoa. Para quem está na relação, precisa avaliar. Precisa ficar igual esse pendurado aqui. Renascer. Tem uma iluminação aqui para poder tomar uma decisão. Tá? Tem alguma coisa que não está muito certa. Não entendi. Gente, deixa eu só fazer uma coisa. Se você não, vai dar B.O. aqui. Aí meu celular vai acabar a bateria. Deixa eu só conectar isso aqui. Ui. Foi. Pronto. Porque esses dias eu estava gravando o vídeo. De repente teve um corte no vídeo. Quer dizer, quase todos os dias tem um corte. Só do meu filho que aparece. Mas tem um vídeo que teve um corte. E começou assim. Porque acabou a bateria no meio do vídeo. E eu não tinha reparado. Eu acho que eu já tinha avisado. Mas eu não me toquei. Bom, vamos lá. Para peixes. Vamos lá. Peixes. Pagina de copas. Princesa de copas. Copas. Fiquei a cuspir. Então aqui a gente está falando sim de uma nova oportunidade romântica. Inílio de vocês. Pode estar ofertando ou pode estar recebendo. Três de paus. Três de paus é a carta que fala de possibilidades. E pode ser também mais de uma possibilidade. É o que eu estou falando. Vocês estão muito... Chamando a atenção. Cavaleiro de paus. Só que também temos fogo de palha. Sabe o que eu sinto aqui? Eu não sei se vocês querem uma relação ou não. Muitos querem curtição. Tem muita energia de curtição aqui. Aproveitar. Não sinto uma energia de estabilidade. Aqui a gente tem uma figura materna. Muitos podem ser mães aí no contexto, tá? Mais uma, por favor. A força, a energia de leão. Olha, é... Deixa eu tirar mais uma. O Brasil. É o que eu estou falando. Sabe o que eu sinto aqui? Peixes. Muitos estão numa vibe de curtição. Conheceu aqui, conheceu ali. Vai lá, tem uma situação, vai lá, aquela coisa toda. Só que, de repente, a vida traz um amorzinho. Pode ser alguém de leão. Que começa como fogo de palha, mas a coisa começa a se desenrolar. E você fala, ai, meu Deus, saiu do controle. Saiu do meu controle aqui. Saiu do meu controle. E começa a se desenrolar. E começa a se desenrolar um romance. Ah, tem um romance aqui. Pode ser que tudo isso comece com uma amizade. E a coisa começa a fluir. Por isso que tem essa imperatriz. Abundância. Alguma coisa que tava e, de repente, começou a crescer, crescer. Ai, vocês se veem apaixonados, apaixonados. No fundo do deck, a gente tem... Sete de paus. É uma carta de briga, de conflito, de defender aquilo que acreditam. Quatro de paus. Só que é aquilo. Muitos estão relutando sobre essa nova conexão. Não somente porque eu quero ficar solteiro ou solteira. Mas é porque estão com receio dessa situação, dessa pessoa, ser um problema na vida de vocês. Podem inverter os papéis aqui. De qualquer forma, temos uma nova pessoa. Pra quem tá numa relação, avaliar. Avaliar pra ver se realmente compensa ficar nesse rolê. Aqui a gente tem duas energias. Fogo. Arias, leão, sagitário. Especificamente, sagitário. Pode ser... Enfim. Não se apeguei isso, mas eu gosto de falar porque às vezes bate, né? Câncer, peixe, escorpião. E leão, especificamente. Ok? Vamos lá. Peixes. Pra parte romântica, volta a dizer, pra quem tá numa relação, as coisas começam a melhorar. Tá? Mas eu acho que precisa de uma conversa. Tem alguma coisa parada. Tem alguma coisa que não tá encaixando legal. Mãe, né, de favor, pra peixes. Oito de espadas. Ansiedade. O mundo. Olha, lembra que eu falei alguma coisa de alguém encerrando um ciclo? Terminando o casamento? Alguma coisa na vida que tá sendo encerrada e a pessoa ainda não chegou no momento pra vocês. Pra quem tá, assim, de rolo com alguém, tá? Às vezes a pessoa tá numa relação, tá terminando uma relação e vocês tão conversando com alguém. É... É isso. Aqui eu ainda sinto alguém preso a algum ciclo antigo. Podem ser vocês ou uma outra pessoa. Mas aqui a gente tem um novo amor. Tá confirmando. Dois de copas. Tem um novo amor aí pra muitos. Independente do contexto. Quem quer, quer. Quem não quer, precisa reavaliar. Pra quem tá numa relação, precisa reavaliar. Quatro de copas. Uma carta que fala de insatisfações. Ou assim, ai, não sou pronto também. Tô pensando muito sobre essa nova conexão que tá entrando. Eu vejo muito isso. Muitos refletindo sobre uma nova conexão que tá entrando. Ou sobre essa coisa aqui que tá crescendo. Que vocês não esperavam que fosse crescer. Rei de paus aqui. Muito forte energia de fogo. Arias, leão, sagitário. Vocês podem estar lidando com alguém de fogo aqui. Muito forte leão. Novamente. Nossa. É... E eu vou falar. Tem alguém querendo algo sério com vocês aqui, tá? Tem uma grande iluminação. Tem um... Tem alguém querendo algo sério com vocês. Tem alguém querendo algo sério com vocês. Mas eu não sei se vocês querem. Volto a dizer. Pra quem está numa relação. Avaliar o que que tá trazendo insatisfação aqui. Vamos ver com o baralho cigano. Energia, por favor. Com o baralho cigano. Seis de espadas. A torre. A cigana. Energia de Yansã. Uma carta que fala de você pensando sobre essa pessoa. Mas não se ela é confiável ou se ela não é. Essa nova pessoa ou a relação. Eu acho que vocês precisam de um momento pra refletirem sobre aquilo que vocês querem. Porque às vezes vocês podem se jogar em qualquer contexto aqui sem saber dizer o que querem. A árvore. Uma carta que fala de família. Mas é uma carta que fala de muitas opções. Frutos. Então assim, é como se vocês não tivessem só essa conexão. Essa pessoa. Rainha de espadas com a carta do buquê. Olha, eu vejo que vocês tem que curtir essa situação. Tem que aproveitar o momento. Independente se vai crescer ou não. Porque eu vejo que cresce. Muita felicidade. Muita estabilidade. Mas assim. Eu vejo que vocês precisam... Não ficar tão preocupados com o que vai acontecer dessa situação. Muitos ficam se preocupando. Ai, meu Deus. Não sei o que. Que dá pra viver, gente. No fundo, não é que o sol. Então aqui só tá reafirmando de que vocês precisam só aproveitar os bons momentos nesse contexto. Apenas. Apenas. Tá? Energia sexual muito forte aqui. Ó. Cuidado com gravidez. Isso aqui tá nitidamente... Olha, meu Deus do céu. Temos gravidez aqui. Pra quem quer, ó. Que maravilha. Mas o que não pode acontecer é ficar grávida num rolo aqui que às vezes não vai pra frente. Vocês ficam na dúvida. Cuidado. Acho que a energia de fertilidade tá muito forte pra todos esses. Tem que tomar cuidado. Certo, peixes? Em breve tem mais vídeos aqui no canal, ó. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês.